A gente faz tudo para evoluir sempre. Por isso, investimos mais de 20 bilhões na modernização de refinarias. E hoje, estamos fazendo uma nova gasolina que reduz as emissões de enxofre. Um combustível com padrão internacional. Tudo para levar o melhor para quem conta com a gente todos os dias. Você. A nova gasolina é mais uma conquista inspirada em todos os brasileiros. A nova gasolina é mais uma conquista inspirada em todos os dias.